Bem, o Ricardo Ringel, que está aqui comigo, é diretor financeiro do Banrisul e está muito satisfeito com esse resultado. No semestre, 210 milhões de lucro. Um mundo de lucro no momento de crise em que o Banrisul continuou emprestando tanto ou mais do que já emprestava para enfrentar a crise. Nós estamos aqui nesse dia que é o dia do balanço semestral do banco e, enfim, os resultados não poderiam ser melhores, não é, Ringel? É, exatamente. Nós ficamos muito preocupados exatamente com toda essa crise mundial que afetou o Brasil. Então, os próprios números da economia foram muito desfavoráveis no último trimestre do ano passado, onde o PIB caiu 3,6%. Caiu 3,6%. Primeiro trimestre também. Isso, evidentemente, deveria ter um efeito negativo nos negócios do banco. Quer dizer, a economia do Estado não é imune à crise, então também ela sofre. Nesse momento é que o banco mostrou a sua pujança, a sua importância para a economia, ou seja, os números que foram apresentados aqui. Talvez um destaque que a gente tenha que dar é que o banco, nesse primeiro semestre, com toda a crise, ele liberou 10 bilhões de reais para os seus clientes. São empresas grandes, empresas pequenas, pessoas físicas, financiamento de exportação, quer dizer, os mais diversos tipos de financiamento o banco continuou colocando. Ou seja, num momento de crise, imagine, 10 bilhões injetados na economia do Estado. Então, isso mostrou, evidentemente, que o banco tinha uma bela condição de fazê-lo, deu suporte e sustentação à economia do Estado. E mesmo com isso, manteve um bom nível ainda da qualidade da sua carteira. Quer dizer, o banco não cometeu imprudências, pelo contrário, o banco teve um papel importante ao apoiar a economia do Estado. E ainda assim, preservou a sua integridade. Inguil, é sempre bom a gente lembrar a questão do IPO, ou seja, a oferta de ações ao mercado, que foi um enorme sucesso. Eu me lembro que aquelas vozes dissonantes na política não falaram mais no assunto. Eu me lembro que até o IPO, meu Deus do céu, Assembleia, deputados da Assembleia, crítica atrás de crítica, foi um sucesso tão estrondoso. Não falaram mais, não se sabe mais nada, nenhuma crítica em relação ao IPO. Sobretudo porque capitalizou o banco e o Estado, que era detentor de ações. Vamos relembrar esse processo, como é que foi e as vantagens que o Rio Grande do Sul teve com isso. É, a gente diz que nada é perfeito, mas me parece que eu ouso dizer que essa operação é quase perfeita. Por quê? Ela injetou recursos para o Estado, foram 1 bilhão e 286 milhões que o Estado recebeu. O banco recebeu 800 milhões. Para ter uma ideia, 800 milhões injetados aqui no banco aumentam em quase entre 6 a 7 bilhões a capacidade do banco emprestar. Porque a gente não olha só os 800 milhões que entrou no caixa no Banso. A gente olha porque aumentando o capital, o banco tem mais condições de emprestar. São os indicadores econômicos que o banco tem que atender. Então isso representou para o banco exatamente essa capacidade de continuar emprestando e crescer. Ou seja, hoje o banco ainda pode crescer na sua carteira, tecnicamente, no limite em torno de 10 bilhões de reais, graças ao IPO. Não foram o IPO... Não poderia. Não poderia crescer 10 bilhões, nós poderíamos crescer talvez 3 bilhões. E olhe lá, então a importância do IPO exatamente aumentou a dimensão que o banco pode ter. Porque o banco, de novo, precisa ter caixa, mas o banco precisa ter capital. A relação entre os dois é que permite o crescimento das operações do banco. Então hoje o banco, nós olhamos ali, o banco tem 12 bilhões de carteira de crédito. O banco poderia, no limite, a partir do IPO, chegar a uma carteira entre 20 e 21 bilhões de reais. Ou seja, na medida que a economia demandar, as empresas demandarem, as pessoas físicas, clientes do banco demandarem, o banco tem condições de continuar aportando esses recursos para dar, continuar cumprindo seu papel de fomento à economia gaúcha. E mais do que, a gente fala muito na questão de dinheiro, mas não. O banco evoluiu muito nessa questão da prestação de serviços de qualidade. Então toda essa informatização... Ah, não tenha dúvida. ...ela é incrível na questão da qualidade do serviço. O banco é player hoje com os grandes bancos brasileiros. O banco está no mesmo nível em algumas áreas assim. Até mais. Até mais. Por exemplo, na área de segurança bancária, o banco está em primeiro nível no Brasil. Talvez tenha alguns bancos do lado, agora na nossa frente não tem. E o importante também, essa questão que é bem recente ainda da semana passada, que a gente gosta de destacar agora, é essa questão do leilão que o banco participou para pagamento dos benefícios do INSS. Isso vai representar... O que foi isso? Conta para o telespectador que foi um negócio interessante. O INSS e o governo federal resolveram licitar o pagamento dos benefícios do INSS para os próximos cinco anos. E ele mapeou o Brasil inteiro por regiões. Então no caso do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi dividido em duas regiões. E foram feitas duas licitações para o Rio Grande do Sul. E nós participamos e vencemos os dois. O leilão era bem simples e diria o seguinte, quanto cada banco paga para receber e repassar o benefício. Então o banco cuidou de manter aqui dentro do banco o pagamento dos benefícios no estado do Rio Grande do Sul. Prazer em te ver, viu, Ringel. Muito obrigado. Ricardo Ringel, diretor financeiro e de relação com os investidores do Banrisul. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.